Música A Stock Car está arrasando nas pistas Brasil afora numa temporada que está simplesmente sensacional Mas esse sucesso todo está prestes a conquistar as pistas virtuais também através da maior plataforma de simuladores do mundo, o iRacing Música A reação do carro está muito legal, o jeito que a gente tem que guiar, o jeito que a gente tem que preparar para ser da pílula está muito legal e o puxo também está muito parecido E está tão perto da real que é incrível Como é que um carro de verdade vai parar num circuito virtual? Vamos conhecer juntos esse processo? Música Super emocionante de ter a série, primeiro de tudo, e as caras Eu já trabalhava com o iRacing desenvolvendo os carros do simulador para eles E assim que eu fui para o Stock Car eu falei Precisa ter um carro de Stock Car aqui no iRacing Eu estou aqui com o Zeca Giafone, que é um dos proprietários da Giafone Racing A empresa que projeta, que faz os carros de Stock Car Quantas peças ele tem? Para a gente ter um pouco da noção da complexidade Quando a gente introduziu em 2020 a lataria do carro mesmo O carro ficou muito mais complexo Então esse trabalho também é bacana para levar uma realidade para o jogo Do que a gente passa nas pistas Quanto mais real for o carro, mais real é o jogo Bom gente, eu estou aqui então com o Clauson, que é da empresa Faro E vai contar um pouquinho para a gente do que está acontecendo aqui hoje Nós temos a sede nos Estados Unidos e a unidade aqui no Brasil E somos desenvolvedores da tecnologia Esse mapeamento também é possível aplicar as fotos em alta resolução Então nós estamos fazendo o mapeamento 3D do veículo inteiro Com fotos, exatamente para chegar a análise para os simuladores Nós temos um scanner 3D que faz o mapeamento de uma nuvem de pontos do veículo As esferas ajudam como alvos de referências E as esferas me dão a possibilidade de unir essas capturas com ênfase no objeto Que nesse caso é o veículo Uma tecnologia muito avançada para simular cada vez mais a realidade Que toda essa parte de corrida Ou seja, toda essa adrenalina que a corrida nos traz Então ele vai realmente estar dirigindo um carro da Stock Car Em três dimensões, com alta precisão, com um nível de detalhes muito grande E se sentir dentro da corrida, com certeza Bem complexo, não é muito fácil, a gente tem mais de duas mil peças envolvidas num carro desse Tudo que você vê no carro vai estar no jogo O maior desafio da empresa que vai fazer isso é o feeling Ali o pessoal que vai jogar ser o mesmo, o mais parecido com o do carro Tenho certeza que com esse detalhamento de imagem vai ser 100% fiel Vamos colocar o carro na pista Aí coloca o carro na pista, na pista do simulador Vamos testar em Interlagos Ah, tá muito rápido, tá muito devagar Não tá bom, isso aqui não é real, tem que mexer E aí vai, conversas de 60 horas por semana A gente vai falar real pro pessoal É como construir um carro do zero Porque é um carro, é um simulador Eu nunca tinha participado de um projeto desde o começo Mas o Stock Car eu fiz, eu vi ele nascer do zero E hoje, ver o carro na pista é muito legal O Brasil sempre foi um grande mercado para nós Nós temos muitos clientes daquela parte do mundo E é, obviamente, um grupo de fãs muito apaixonado no Brasil Então, finalmente trazer essa série, que eles estão pedindo por há anos É enorme para nós, certo? Nós só tivemos os carros disponíveis por menos de um dia É simulação pura, é hardcore e total Você não tem câmera de fora do carro Não tem ajuda de ABS no jogo, controle de tração Ou seja, é pra quem quer o mais próximo da realidade possível Depois eu fui o piloto de desenvolvimento desse novo carro aqui que a gente tá andando Que ele é um carro que lançou em 2020 E eu fui o primeiro piloto a andar nesse carro Enquanto ele tava sendo testado Saca? Então foi... é louco eu poder tá... Com a mesma sensação que eu senti Quando eu tava testando esse carro Pelas primeiras vezes, né? É muito legal ver um projeto desse acontecendo Principalmente colocar uma categoria brasileira pro mundo ver A gente tem uma categoria tão legal, com pilotos tão bons Que merecia isso Tô muito, muito feliz Espero que vocês gostem Foi com muito carinho, tá? O puto tá aí, ó Obrigado, Fernando Giulianelli A Valone Todo o pessoal da Stock Car aí Da Vicar Um trabalho impecável Junto com o pessoal do iRacing O pessoal continua acompanhando aí Mas tá aí Chegou pra ficar Venham curtir com a gente O pessoal do iRacing